Tudo isso decorre de uma impressão de grandeza derivada da atuação do Rodrigo Maia como presidente da Câmara, da gestão do ACM Neto em Salvador, basicamente. E o fato de eles terem o MEC também ajuda, André Aza, porque é um ministério grande, com muito orçamento e capilaridade. Bem lembrado, o Mendonça Filho com uma boa gestão à frente do MEC, diga-se de passagem, inclusive com a reforma do ensino médio, que é subestimada no Brasil. O DEM, portanto, tem essas vitrines. Muito legal. Mas é muito pouco. É muito pouco. Não tenho dúvida, não tenho dúvida de que, claro, vão flertar, vão tentar crescer, porque de fato podem ocupar uma posição melhor se compararmos com 2014. Mas no final das contas, eles estarão compondo a chapa com o PSDB. Eu não tenho dúvida disso. E de que maneira eles podem crescer? Lembrem, em 2014, eles apoiaram o PSDB, mas nem vice eles botaram. Era uma chapa puro-sangue do PSDB. Então, em 2018, o crescimento extraordinário do DEM pode, com sorte, no máximo, resultar, a meu ver, em que eles indiquem o vice na chapa, provavelmente, do Geraldo Alckmin. É a pretensão possível a esse partido, que lembremos, na época do Antônio Carlos Magalhães, dos governos Fernando Henrique, tinha uma bancada enorme. Era um partido regional, muito forte no Nordeste, que tinha uma bancada enorme no Congresso, na Câmara e no Senado. E muitos governos no Nordeste brasileiro. O Lula, pessoalmente, encampou o projeto de dizimar o PFL, depois virou DEM. E é isso que tem aí. Não tem essa asa toda para voar muito longe. Imagina se um partido como esse vai receber alguém como o João Dória, que mal se destacou do PSDB, já estava querendo bater asa, furar a fila. Imagina se vão botar um aventureiro desse no caminhão. Acho difícil, acho muito difícil o Luciano Huck também.